Então aqui tu tá amanhã, hein? Só tá o sonho! Então o que eu lembro do que é o m Tutu da equipe Ficou um monte de sotaque Eu não estou perdendo Me cuide de sotaque Então, eu não posso mudar Não quero eu não posso mudar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL